O Eduardo, o Guilherme com a mão do outro, o Leandro, né? Leandro. Na pisareira eles vão até aquele limite ali da pisareira com o Góes. Só vai até na parte do Alvambuco. Só tem uma luna no Góes, mas ainda tem uma no Góes que está em pegar. Apesar de ser distrito do Dai Coelhos, né? Sim. Mas aí como a lista da clínica estadual, aí o carro está em pegar. Na realidade eles estão fazendo uma roda que nem está na programação. Só para atender a necessidade. Então, digamos, em Poeira Velha aqui não está na, não tem uma programação, né? De não policitada, então para resolver o problema eles chegam aqui, entram e perguntam se é em Poeira Velha. Mas tem um anúncio. Não tem Poeira Velha. Tem na roça. Aí eles fazem ali para complementar. Eles vêm do Trapiá, São Moçalho, Castilho do Meio, aquela região ali um pouquinho. Muito bem. Acho que o menino não acordou, sei. A gente fica feliz, né? A gente trata uma vocação aqui justamente para ter a cerveja do clínico e ouvir dois lados. Enquanto ao que o Inávio, que o companheiro Lixeira perguntou, sobre a questão do transporte dos universitários. Aí, eu pedi o que foi citado na sessão passada, né? Então, o que acontece? Os universitários ainda não iniciou. Algumas universidades já começaram as aulas, mas nós estamos aguardando o emplacamento dos ônibus. Ninguém vai ser responsável de colocar os combustíveis para rodarem sem estarem placados. Por que está demorando? Porque a gente está aguardando a isenção do IPVA, somente. E o Estado está demorando para dar essa isenção para a gente já poder partir em plantão dos ônibus. Estamos com eles, mas nós estamos aguardando só isso aí para poder começar com força total. Muito bem, companheiro. Agradeço irmão das comunidades pelo pronto atendimento. Derela, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que eu estou com um assunto aqui no Pantanaba, lá no Matias, né? Eu não tenho que ir para casa, lá no Pantanaba, para as casas. O pessoal fala que aqui no Pantanaba não tem pago. Só que o nome da mãe não tem pago. Se eu escorrer, não entrei para o Natal. Não pode deixar para as casas. Muito bem colocado, presidente, essa situação. E eu já ouvi tanto lá do Pantanaba, quanto também ali da... Onde recentemente foi nomeado o guarda do Doutor Joel, que realmente as pessoas não conseguem receber correspondência lá. A taxa da água, o papel da água e da luz ainda é ser o nome do bairro, né? E tem sido realmente uma reivindicação daqueles moradores. Eu acho que nós conversamos aqui no outro momento, que a Câmara iria fazer esse levantamento dessas novas ruas, desses bairros nomeados, para levar ao setor de tributos, para que, de fato, as pessoas possam dar nenhum documento formal, oficial, bom. O vereador Coca, já foi entrega, você foi tributa, eu saio, e aí caminhamos para ele, para todas as repartições que a necessidade foi trabalhada, eu acredito, no final de 2021, no mês de 2022. Não depende mais aqui de nós, não. Bem, Coca, só uma parte. Você se aceitou aquela obra do Pantanaba, acho que foi em dezembro, não foi? É outro serviço, prefeito? Foi em novembro? Novembro, foi em novembro. Então, nós temos seis meses para a conclusão, né? O chefe da aula aqui está falando que, se tem novembro, dezembro, janeiro, tem mais dois meses, três para frente, a empresa tem que entregar. Ela tem um prazo. Prazo de seis meses para entregar. Então, ela deve ter dois meses para frente, já para entregar a obra. Ela tem que ter dois meses. Já era previsto que ninguém entrar nesse período, então, do prazo de adição. Mas, um prazo é seis meses. Seis meses, né? Bom, então, ok. Muito bem. A gente leva, assim, essa informação segura para a população. E, por último, minha gente, por último, dos últimos, eu quero só chamar a atenção. Nós, nós, vou falar um pouco ainda da grande expectativa dos nossos seguidores. Mais uma vez, vou falar. Nós fizemos uma grande assembleia ontem, de ontem, e ele deu para perceber como é que está a grande ansiedade, a expectativa dos servidores da saúde e do administrativo no atendimento da sua pauta, dos seus reajuntes. Olha, quando foi anunciado pela prefeita, o piso do magistério, aí troca. Então, assim, já se gera essa ansiedade, porque a gente já tem aí, já está uma coisa muito na cabeça da turma, são três anos que esses servidores não foram atendidos. Esses servidores não foram atendidos. Então, a gente percebeu essa expectativa aqui muito grande para esse ano, que a gente espera que seja atendido, já que não foi no ano passado. A gente já discorreu sobre isso aqui na última sessão. E lembrando que nós já temos aí 82 prefeituras que já anunciaram, ou já aprovaram nas câmaras, o piso do magistério, onde Nova Rússia Zé Mandela. E com relação ao piso da enfermagem, que a reatura que ele perguntou, nós temos dois municípios no Ceará, que já aprovaram, inclusive o Monsenhor Tabosa foi o último agora, aprovaram na Câmara, independente lá da decisão do Edo Federal. Mesmo aquela suspensão aí que está lá no Supremo. Tem município que já está por conta, mandando as leis para as câmaras, aprovando com seus recursos próprios. O piso da enfermagem. Então, minha gente, nós esperamos aí umas notícias boas para a semana que vem, no campo jurídico, com relação às referências dos servidores da saúde e do administrativo. Estamos muito otimistas com relação ao que poderá ser decidido nesta ação das referências dos servidores da saúde e do administrativo, porque já que não houve diálogo, já que nós tentamos um diálogo e não houve, não foi impossível, então tivemos que ir para o campo jurídico. Então é isso, eu quero desejar aqui a todos. Boa noite. Eu coloquei aqui o líder, que eu tinha umas três perguntas para ele, mas vou deixar para a próxima, viu, então?